Abertura Continuando o cenário político nesta sexta-feira, a gente acaba de receber informação aqui no nosso jornalismo, viu, Vonuvi? Hoje é o último dia antes da validade do decreto, né? Que começa a valer a partir de amanhã. Aí a informação que a gente recebeu é qual? Parece que as pessoas estão se despedindo realmente e os bares e lanchonetes e restaurantes estão lotados, aglomerados. Essa é a informação que a gente acabou de receber aqui. Carol, por falar em última informação, a gente está recebendo aqui, a todo momento a gente fica acompanhando, né? E a gente acaba de receber aqui um comunicado da Prefeitura de Mossoró. Comunicado de que a partir de amanhã, sábado, dia 20 de março, até o dia 2 de abril, seguindo o decreto do Governo do Estado, o de número 30.419, que estabelece medidas restritivas contra a Covid-19, a partir de amanhã vai ficar fechado o VUCO-VUCO e o Mercado Central. Atenção, atenção, essa informação acaba de ser confirmada aqui pela Prefeitura de Mossoró através das redes sociais. A partir de amanhã, o mercado do VUCO-VUCO e o Mercado Central, eles estarão fechados. A partir de amanhã e durante os próximos 14 dias, é o que comunica a Prefeitura de Mossoró. Carol. Tá certo. Vamos continuar a nossa conversa com o presidente da CDL, Mossoró, Stênio Max? Vamos sim, Carol. Mas só uma outra informação, porque é importante, porque é o seguinte. Hoje aconteceu um protesto em frente à Prefeitura de Mossoró, dos músicos, dos artistas, dos que trabalham com entretenimento aqui na cidade. Aconteceu ali aquele momento de mobilização em frente à Prefeitura. O prefeito Alisson Bezerra convocou ali representantes das categorias para um diálogo e foi anunciado hoje a realização do Mossoró Cidade Unina virtual, com contratação de artistas da terra, de artistas de Mossoró. Então, a categoria pede aí um auxílio, pede ajuda da Prefeitura de Mossoró, do Governo do Estado. A Prefeitura disse que vai avaliar sobre o auxílio aqui no município e confirmou o MCJ 2021 em formato virtual. Temos aqui a participação da professora Nineu, diz, ela está dizendo batizaram essa peste de guerra e, pelo visto, vai terminar numa guerra civil. Eita, danado. A gente tem aqui a participação do... Pessoal, vamos se identificar para me ajudar. O Ivanilson está perguntando se amanhã as lojas do centro abrem. Só serviços essenciais, viu, Ivanilson? De acordo com o decreto estadual, a partir de amanhã, só atividades essenciais. Mas vamos perguntar aqui ao Stênio Max, presidente da CDL, como é que vai ser essa posição dos comerciantes frente a esse decreto? Os comerciantes vão abrir ou vão permanecer fechados seguindo o decreto, presidente? Quando ouvir o decreto é muito claro, né? Só é permitido a entrega através... A venda online, quem não está no artigo 2º, que seja feito online ou... E entre aí, ou seja, delivery. O que nós perguntamos hoje ao CESAP é porque, como não está escrito que a gente pode trabalhar internamente, então, esse decreto é assim, o que não está escrito, está proibido. Mas é sábido que, inclusive, o governo lançou nas suas redes sociais informando que o Talkway, né, que é a retirada no local, está permitido. Então, no nosso entendimento, mas agora a gente está aguardando ainda a confirmação, e nas mídias sociais, repito, o governo colocou, Então, você pode abrir sua loja com o seu funcionário, entretanto, não pode ter a circulação de clientes e tem que manter o isolamento de um metro e meio, conforme consta no decreto da governadora. Estênio, a gente falava no bloco anterior sobre atividades que aglomeram, que não aglomeram, o que é que tem causado esse aumento do número de casos da Covid aqui no Rio Grande do Norte. Na opinião de vocês, as entidades comerciais, as lojas, a parte do comércio, desse comércio, o centro da cidade, por exemplo, cumpre os protocolos. Mas, muitas vezes, os cidadãos entram em contato com a gente denunciando lojas e estabelecimentos que não cumprem. Principalmente, o relaxamento ao longo do tempo. Nossas reportagens já mostraram também muitos estabelecimentos comerciais que não cumprem esse distanciamento de um metro e meio, número máximo de pessoas dentro de lojas, essa fiscalização. Inclusive, o último decreto do TOC de recolher tinha a intenção de baixar esses números somente com essa definição de fechamento um pouquinho mais cedo, às oito horas da noite. Mas não houve qualquer queda nos números, o que indica que essas atividades que funcionam somente durante o dia também causam aglomeração e também são responsáveis pelo aumento do número de casos. Como é que o senhor vê isso? Carol, na minha opinião, essa questão do fechamento do TOC de recolher ou o próprio comércio, a gente tem a plena consciência que teve um relaxamento, sim. Ninguém pode ser demagulado, não. Uma crise dessa, uma pandemia gigantesca, onde a gente está chegando a números recordes de ato, e o empresário deixar isso aí acontecer, entrar a pessoa... A gente fez uma política aqui educativa, colocamos nas nossas redes sociais, distribuímos aqui máscara, luva, fizemos o selo do comércio seguro, colocamos o panfleto, por último agora ligamos para os lojistas, colocamos o carro de som na rua, fizemos apoio junto ao órgão público, desinfectando os mercados, mercados, cobaltos, e essa questão é uma questão muito polêmica, por quê? O que aconteceu no fechamento do comércio, da questão do TOC de recolher? Quem abria, por exemplo, as fechas que aconteciam aglomeração, que foi público isso aí, inclusive publicado em toda a mídia, o pessoal começou a se reunir de 4 horas da tarde, no sábado eu passei ali próximo ao... ao... o Ferro Nigo Mato, tinha um restaurante lotado, 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 então assim, o pessoal não está acreditando que isso é sério, então a gente defende que o comércio seguro deve ser aberto, e aquele que descumprir tem que ser tirado o alvará e fechado a sua loja. A CDL tem atuado junto a essas... essas empresas, essas lojas que descumprem com as regras e com o protocolo? Carol, a gente tem que deixar bem claro quais são os papéis de cada instituição. A CDL é uma Câmara de Dirigentes Logísticas, ela aglutina no seu quadro toda a cadeia produtiva, nós temos de dogaria, industriais, temos comerciantes, prestadores de serviços, a gente não tem poder de fiscalizar, é um trabalho meramente voluntário e educativo, é o que a gente tem feito aqui com a população, acho que vocês devem ter ouvido o carro do som na rua, vocês da imprensa têm tido um papel fundamental nessa divulgação, mas a população só vai acordar agora que vai fechar. Então, infelizmente, essa é uma realidade aqui da... não só nossa, do Brasil de um modo geral, e que a nossa saída vai ser a vacina, somente essa vacina que eu acho que vai realmente cumprir com o papel de erradicar a doença. Estênio, com relação a esse diálogo, que foi mantido durante esta semana, o decreto tem início a partir de amanhã, e como é que vocês pretendem, eu digo CDL Mossoró, CDL Natal, Rio Grande do Norte, até mesmo a Nacional, dialogar com os poderes para repassar essas reivindicações? Foi, Evandro, isso já foi batido, rebatido, é uma questão muito difícil, hoje a gente está lidando com vidas, as UTI, hoje a intersebeu o comunicado, tem 213 pessoas na fila para a UTI lá em Natal. Aqui também os números estabilizaram mais ainda com a tendência de crescimento. a gente faz as solicitações baseadas em dados técnicos, mas o decreto da governadora já foi bem restritivo e o entendimento do STF, ele é muito claro, vale o decreto que for mais restritivo, então a parte de flexibilização é muito difícil, o que me causa a minha pessoa física, um temor grande, é o que começou a acontecer hoje, é a judicialização, é quando começa a entrar ações de todo tipo, aí vai ter gente com liminar, não tem um esclarecimento, agora, por exemplo, era para a TV, em massa está divulgando o que pode abrir, o que não pode, como é que deve ser feito, eu aposto agora o que eu tivesse na minha poupança, que tem empresário que não sabe se vai abrir amanhã, que não sabe se é essencial, empregado que não sabe se trabalha, se perdeu seu emprego, se a empresa fecha, então, quer dizer, por que não se usou os meios de comunicação, isso para detalhar, isso me não sabe, tudo o que foi, hoje mesmo tem uma entrevista, se não estou enganado, pela manhã, de um representante do governo, disse que a atividade estava funcionando, depois ela não estava, então, é confuso, é muito complicado para o empresário, nessa hora aqui, que a gente tem que, além de estar nessa crise grande, com medo, é a questão de também fechar as lojas, e deixar muitos pais de família desempregados. A gente tem a participação aqui da Luana das Barrocas, ela está falando sobre a reportagem, viu, que a gente passou em relação à carreata patriótica, ela diz assim, esses mesmos patriotas que depois estarão nas filas de hospitais, precisando de atendimento, e não terá vaga se as coisas continuarem assim, triste ainda vermos este tipo de manifestação, Luana, aqui participando com a gente. Temos o Silvio, do Santa Delmira, que diz, desde a campanha, só vem aumentando os casos, depois, fim do ano, depois o oraneio, carnaval, não fecharam nada. Pois é, Silvio, foi aí virando uma bola de neve, nós estamos agora nesta segunda onda. O Niel, do Sumaré, diz que está ligado aqui na gente, pedindo para a gente mandar um alô para a Dita, Liliane Bezerra, Leonardo Lila, Liliane e Tel, um abraço para todo mundo. Estênio, qual é o papel, vocês vêm, aliás, desempenhando algum tipo de solicitação ou pressão junto ao governo do Estado, à bancada federal, ao governo federal, para agilizar na compra e na chegada de novas vacinas? Existe um movimento forte com relação a essa questão das vacinas, inclusive já foi divulgado o que já foi comprado e o que vai ser entregue pelo cronograma que nos foi passado, inclusive está disponível aí, a gente vai ter os imunizantes à disposição até setembro e esperamos que, porque até a iniciativa privada tentou o movimento de comprar, mas o mundo todo está comprando vacina, o mundo todo está precisando de vacina, comprado, o Brasil já tem no cronograma de vacinação, inclusive ontem, acho que a Fiocruz agora vai produzir 600 mil doses no Brasil já com a vacina de Oxford, então assim, a gente tem pressionado da classe, mas as cumpras já foram feitas, é aguardar agora cumprir o isolamento, manter a distância que foi determinada e aguardar a vacina chegar e a gente está tentando no movimento já prever que está acontecendo agora, com pouca vacina lá em Natal estava congestionada, aqui em Mossoró no comitê já foi definido aqui que tinha 48 locais e por agendamento, então todo mundo aqui vacinou e não pegou fila, mas aí imagina quando chegar toda essa quantidade de vacina como é que vai ser feito a aglomeração de pessoas, então a iniciativa privada que ela pode fazer nesse momento é se antecipar e tentar dar condição aos governantes de que quando essa vacina chegar a gente dê a condição dela ser aplicada e chegue a todos os brasileiros. Com relação ao que foi dito inclusive pelo governo do Estado sobre impostos, medidas para que determinados comércios pudessem de algum modo terem algum benefício fiscal, existe já algo prático sobre isso, Stanley? Não, Vanúvio, a governadora ficou de fazer uma publicação prorrogando o ICMS, aí uns dizem que é 75 dias, outros dizem que é 90 dias, ou algumas outras medidas, mas por exemplo, eles formulizam 10 milhões para a AGN, mas a AGN 10 milhões se você distribuir pela quantidade de empresas e só empresta se a pessoa tiver com o nome limpo e nessa altura do campeonato ninguém tem, poucas empresas estão agora se recuperando, não tem a mínima condição, agora os programas sociais devem vir, vai voltar agora o auxílio, na primeira semana de abril, a gente espera que o governo federal também volte a fazer a suspensão dos impostos federais, dos síntomas, que foi o caso, que ocorreu por 3 meses seguidos, e a gente está aguardando essa função da governadora com essa contrapartida que foi prometida dentre essas do ICMS, que o ICMS tem que dizer, deixar claro para a população que se sair o ICMS tem que sair para todas as categorias, pelo que foi dito, está contemplando apenas 15%, que são os grandes recolhedores do ICMS, mas 90% dessas empresas estão aí como MEI, como CINTO, são empresas que têm um faturamento menor e que tem que ser contemplado, caso venha a ter, que é essas é que agonizam, o maior às vezes ele tem uma condição ou outra de sobreviver, já o pequeno, o médio, aquele pequeno empresário ele não tem como manter, por exemplo, todo mundo está vendo a questão dos insumos que estão aumentando, tem gente que compra um insumo hoje, por exemplo, plástico, o próprio álcool, você compra no preço quando vai vender, o lucro que teve não dá para comprar já o novo valor que está no mercado e a disparada de preço porque tem a demanda maior do que, a oferta maior do que a demanda, então é algo que a gente pretende estar aí em cima do governo para que seja estendido para todo mundo. A gente tem aqui a participação da Aline Nogueira, ela está dizendo, confirmando o Vivo Nuvo, estão sim se despedindo, na minha rua tem um bar que tem até música ao vivo e ela diz, é lamentável tudo isso. A gente tem aqui ainda a participação do João Paulo Marques, ele disse que leu numa reportagem ontem que se continuar a lentidão na vacina como está, é capaz da própria vacina nem funcionar, já que a mutação da doença está sempre se renovando. Isto, Maria, é uma previsão muito pessimista, viu, João Paulo? E ele gostaria de saber do entrevistado se foi discutido o comércio aberto mas fechando mais cedo durante um período. Foi sugerido também essa opção do comércio fechar mais cedo. Foram feitos vários cenários, né? O que não estava previsto de forma nenhuma era o fechamento como foi feito agora. Evandro falou aí que não era o lockdown, mas na prática praticamente ficou o lockdown mesmo instalado aqui nesses próximos 15 dias, né? Que esperamos que seja só esses 15. Por falar em vacina, Carol, o governo federal fechou a compra de 138 milhões de doses de vacina COVID com a Pfizer e a Janssen, que é a Johnson & Johnson. Então, a partir do início do primeiro trimestre é possível a chegada de mais vacinas no nosso país. Que bom, então, né? Já que no ano passado recusou tantas remessas, tantas produções de vacina que agora realmente diante desta situação esteja fazendo a sua parte. O Dantas Rocha do Abolição 3 fala sobre esse assunto vivo nuvem. Ele diz o seguinte, eu entendo que no Brasil por todo o atraso das vacinas foi irresponsabilidade do presidente que retardou as negociações e foi a favor que as eleições acontecessem. A mortandade começou daí. Dantas Rocha, obrigada pela sua audiência. Estênio Marques, muito obrigada pela participação no cenário político de hoje. Eu que agradeço a vocês, a você, a você, a você, e estamos aqui sempre à expulsão que vocês quiserem aceder essas portas abertas para você e lembrar que aceder ali a casa do empresário. Boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo a você de casa. Bom final de semana até segunda. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra um ótimo final de semana e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri